Acho que eu não preciso falar, ela já me defendeu, já falou da minha reversa, já fez o sucesso todo, porque esse é o grande mote do nosso negócio, a reversa funcionar. Eu vou ficar desse lado, me apresentar, meu nome é Yuri Tiane, faço parte do time da Dafit, tenho aproximadamente 15 anos de experiência em atendimento, principalmente vividos em empresas terceirizadas, com moda, é a segunda vez que estou trabalhando, e é um prazer, porque para quem não sabe da nossa história, nós vamos completar agora, em janeiro, três anos de existência. Ela nasceu em um quarto de hotel, com quatro caras magníficos, mega inteligentes, um francês, dois alemães e um brasileiro naturalizado alemão, e esses caras fazem o sucesso da Dafit, eles nos contagiam a fazer esse negócio funcionar. Então, falando um pouquinho de relacionamento, começa pela nossa cultura, a gente não tem saque. Por quê? Quem aqui em algum momento é cliente? Todo mundo. Aí quando eu falo, eu vou ligar para um saque, qual é a sensação que os senhores têm? Horrível, eu vou ficar na fila, aquela coisa eletrônica, eles vão me deixar no limbo. Pior, quando fala que vai para o back-office, qual que é o sentimento? Tem gente rindo, mas é, foi para o limbo, não é? É contra isso que a gente trabalha, é justamente não ficar no limbo, por isso que ela falou da reversa. É a alma do nosso negócio, a reversa tem que funcionar, e ela não pode ficar em silêncio. Nosso maior desafio, eu estou falando pela Dafit, talvez vocês olhem e falem, mas isso é para todo mundo. Sim, é manter a qualidade do atendimento que eu presto, independente do período do ano que eu esteja trabalhando. Se eu me propus a ter um e-commerce, comercializar produtos e vender aos clientes, eu tenho que ter a obrigação de prestar um serviço decente para esse cliente, independente da demanda. Eu tenho que me preparar, sim, e para cada período com antecedência. Então, o meu maior desafio é justamente esse, garantir a qualidade da prestação do serviço. Por quê? RP a gente compra, moda a gente compra, sapato a gente compra, eu vou concorrer com um aqui, outro ali. A nossa diferenciação, o nosso sucesso, a marca na cabeça do cliente vai estar na hora que ele precisar falar comigo. Eu sempre falo para o pessoal lá na empresa o seguinte, o saque não deveria existir, o relacionamento sim, mas aquela palavra saque, de pensar que precisa ligar para alguém, não deveria ter. Porque quando eu me propus abrir um negócio e atender a um consumidor, eu tenho que ser tão eficiente quanto que ele não precisa depender de uma outra pessoa. Agora, se ele precisar de mim, eu tenho que estar lá, sendo eficaz e eficiente. As duas coisas. Porque tem que ser com agilidade e com o menor custo possível. Com alta qualidade. Ok? E aí, quando a gente fala que nós temos na cultura nos relacionar, isso não é só para o relacionamento. Porque não adianta eu colocar no meu time, vocês fazem relacionamento com clientes se compras não entender qual é o papel dela dentro do processo da empresa. Se marketing não entender que se ela fizer uma campanha e não me avisar da campanha que ela está fazendo e não me dar as regras do jogo, eu vou ter problema lá na frente. Se eu não andar junto com mídias sociais, se eu não andar junto com a produção, se eu não souber qual é o recebimento que está lá. Então, tudo tem que funcionar junto. Então, esses cinco pontos aqui são os pontos das quais a gente cultiva dentro dos funcionários da DaFit. Vejam, eu estou falando de relacionamento, mas o relacionamento é a empresa. Eu sou uma parte da empresa. Eu represento a empresa para o cliente, mas a empresa toda tem que ter esse espírito. E falar de abraçar mudança. Esse e-commerce é justamente isso, não é, gente? Tem que abraçar, está tudo mudando a todo tempo, muito rapidamente. A gente precisa estar antenado e a gente cultiva isso nas pessoas. Comunicação aberta e honesta. E quando eu estou falando isso com o cliente, é o que acontece. Vocês vão ver daqui a pouquinho, que eu vou falar um pouquinho das frentes de atuação que nós temos. A gente dá notícia boa e dá notícia ruim também para o cliente. Então, tem que ter uma comunicação honesta e aberta. Ser criativo, de mente aberta. Porque às vezes aparecem umas doideiras lá no marketing e a gente, opa, isso vai dar problema. Mas você tem que sentar, você tem que contar, você tem que falar. Você tem que chamar o cara do jurídico, tem que sentar aqui com a gente. O que nós vamos fazer com essa ação? Como ela vai funcionar? Eu posso botar essa foto? Não posso colocar? Então, tudo tem que estar concatenado. Gente, e para falar de gente, vender para pessoas, você tem que gostar disso. Não adianta dizer que gosta de moda e não gosta de falar com o cliente. Então, você não gosta de moda. Tem uma ação que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco para vocês, mas que a gente envolve toda a companhia nessa relação com o cliente. E a gente cultiva nos funcionários o espírito de aprendizado, de desenvolvimento. Então, a gente tem um crescimento interno, intra-áreas bastante grande. Então, a última promoção, por exemplo, saiu um cara de BI que foi trabalhar em marketing. Nós temos pessoas que saem do que nós chamamos de críticos na nossa área de relacionamento e que foi trabalhar no jurídico. Então, abrem-se portas, a gente cultiva esse crescimento nas pessoas. Vocês devem estar pensando, o que isso tem a ver com a relação com o cliente? Tudo. Porque é uma empresa que cultiva o desenvolvimento no funcionário, que estimula, faz ele entender que faz parte do processo. E quando ele se sente parte do processo, a relação com o cliente muda. Elas são lindas, não é? As meninas, vocês gostaram? Não sei as mulheres, mas os rapazes estão gostando das meninas, não é? Bom, e aí, assim, muita gente às vezes nos procura e fala assim, me fala um pouco dos números da DaFit, me conta um pouco mais e tal. O que esperar, então, daqui para frente? As estratégias da DaFit? Uma fórmula mágica, claro, eu tenho uma receita perfeita para o sucesso do atendimento. E contar para vocês como a gente vende mais. Então, esqueçam, se alguém está com essa expectativa, vou decepcioná-los. Eu não vou contar nada disso, não vou tirar nada da cartola, nada diferente, nada de novo. São coisas simples, mas que precisam estar intrínsecas na cultura da companhia. Se não, não vai rolar, vai ser fake. Aí você vai ver que na primeira, o problema que você for ter, e for tentar tratar no atendimento em qualquer canal, vai ficar lá. Postei na fanpage uma reclamação. Ninguém resolveu. Vou lá no RA, às vezes até no RA, vai lá e fica, não é? Ninguém dá bola. Então, isso precisa estar intrínseco e a empresa precisa cultivar isso. O principal valor da DaFit, nós temos, como todo mundo, missão, visão, valores, temos sete valores, mas eu vou falar de um, que é o mote da companhia. Se vocês entrarem na DaFit, a gente está aqui na Barra Fundo, escritório central, nosso centro logístico fica em Jundiaí, mais ou menos 35 mil metros de piso. E aí a gente fala do maior valor. Onde você passar nas paredes, você vai encontrar esse. Paixão por clientes. É óbvio, eu ouvi essa frase dela agora há pouco, na palestra anterior, o óbvio precisa ser dito. E a gente cultiva isso dentro da empresa e eu divido com vocês. Precisa gostar de cliente. É eles que fazem o sucesso do nosso negócio. E a partir daqui que a gente planeja nossas ações, que a gente integra as áreas, que eu vou saber quanto compras espera vender, quanto marketing vai fazer de ação, qual que é o ticket médio que vai sair, quantos produtos vão sair pelo CD, quantas transportadoras vão atuar em determinado período, quanto eu posso ter de contact ratio por causa daquela venda da Black Friday, quanto vai ser meu contato de reversa, que é exatamente onde bate mais para nós, é no pós. Então, tudo isso acontece focado nisso. Como eu vou fazer da melhor maneira para atender a demanda do meu cliente? Como é que vocês podem conversar com a gente? Alguém aqui já comprou nada da FIT? Fora. Vocês querem contar um pouquinho da experiência de vocês? Ou não? Vou deixar para o final, vocês falam comigo. Mas assim, por onde vocês podem conversar conosco? A gente tem o tradicional front, que tem voz, chat e e-mail. Então, agora a gente vai entrar com uma URA definitiva, a gente está com uma provisória, agora, dia 1º, entra uma URA humanizada, para quem não conhece bem, algo parecido com Sky, Net, Oi, uma voz com a cara da da FIT, escolhidas pelos clientes, com alguns serviços, não todos, a gente ainda está desenhando mais alguns serviços, mas com um detalhe importante que foi citado antes da minha subida aqui. A qualquer momento, se você não quiser ouvir proativamente uma informação, você pode falar comigo. Então, entendam que quando eu coloco uma URA, eu estou disponibilizando um novo serviço. Eu não estou barrando ele para diminuir custo na minha central de relacionamento. São serviços, como eu também disponibilizo no site, como eu disponibilizo no Face, eu tenho um no Voz. Para que vocês tenham uma ideia, 60% do nosso motivo de contato estão sobre informações. E 60%, 65% dos contatos realizados hoje, na verdade, são feitos pelos meios eletrônicos e não pelo Voz. Mesmo assim, eu estou investindo em uma URA humanizada. A gente trabalha hoje, o back-office foi enterrado alguns meses atrás, em abril desse ano, a gente enterrou, fez a cerimônia de enterro do back-office, e o back-office não existe mais na da FIT. Por que não existe? Porque eu quero trabalhar proativamente. Lembra que eu falei, eu dou notícia boa, dou notícia ruim. Como muitos dos senhores, eu trabalho com terceiros pra fazer a entrega. Vamos supor que uma entrega, vou contar o meu caso, por exemplo, vou fazer uma simulação de aniversário da minha mãe. Vamos supor que eu tivesse comprado um presente pra minha mãe, pra entregar hoje a ela. No prazo, direitinho, sabia que ia ser entregue. E aí, a carga foi roubada. Eu não mando simplesmente um e-mail pro meu cliente dizendo, olha, por um problema operacional, a sua carga foi extraviada, e a gente tá te disponibilizando um novo voucher. Não. Ou, lembrando a contrapartida igual, se eu tiver disponível. O que vai acontecer? Uma equipe que eu tenho vai pegar e vai ligar pra cada cliente daquele caminhão que foi furtado, que se acidentou, o que seja, e vai contar pra ele. Infelizmente, a carga foi roubada, e eu gostaria de ver com o senhor o que você gostaria de fazer. Eu tenho um novo produto, sim, pra despachar, ou pode ser pior, eu posso não ter mais, pode ter sido um produto de promoção e ter acabado o estoque. O que nós podemos fazer? Eu aviso que foi ruim. Faço outra ação. Você comprou, não serviu, quer trocar. Mandei o código de postagem pra você e eu acompanho o período de validade da postagem. Supondo que no sexto dia vocês não tenham ido até os correios postar. Eu ligo. E pergunto, olha, eu vejo que você não postou ainda o seu produto. Você mudou de ideia, quer ficar com ele? Ou você prefere um novo código de postagem pra, na próxima semana, poder despachar o produto? Então, eu trabalho antes. Eu não espero ele me ligar. Eu ajudo ele a resolver. Mídias sociais. Até então, a gente não interagia com cliente na mídia. A gente deixava isso só para marketing. E há uns dois meses, mais ou menos, a gente unificou a parceria marketing e relacionamento. Então, nós temos a gerente de mídias sociais que trabalha em prol de conteúdo, porque essa é a alma do negócio nas mídias sociais. Não é fazer da mídia social um chat. É sim levar coisas relevantes, conteúdo. Deixar espaço para o cliente se manifestar, sim. E quem cuida das reclamações? Nós. A gente tem o mural, a gente tem um formulário na abinha de relacionamento, quando vocês entram na nossa fanpage, por exemplo. E dentro de umas duas semanas, a gente vai subir com um chat dentro do Facebook também. Então, se o cliente quiser interagir comigo no Facebook, ele vai conseguir. Então, eu tenho uma equipe para tratar. Aí vocês podem me perguntar, mas qual é o tempo de tratativa? Qual é o SLA? O SLA é a demanda do cliente, não é o canal que define. Para nós, a prioridade não é 80, 20 no voz, 3%, 5, sei lá, de chat. Não. É a demanda que tem o tempo para tratativa, e não o canal que tem o tempo para tratativa. E a gente tem uma área que, apesar de a gente trabalhar para fazer certo, não errar, a gente escorrega. Não posso negar. E para isso, eu tenho uma área que nós chamamos de críticos, onde estão Procon, Reclame Aqui, e Juizado de Pequenas Causas. São pessoas especializadas, que tratam diretamente com os Procons, têm parceria com os supervisores de cada Procon, trabalham as CIPs, trabalham os processos. Então, todos os processos chegam, são analisados por nós, e encaminhados ao nosso jurídico para fazer todo o trâmite de juiz, de fazer acordo, de não fazer... A gente tem toda essa área dentro do que era o antigo back office, separado em uma estrutura que nós chamamos de críticos. O terceiro desafio dessa história toda, eu preciso atender bem, eu estou sempre lembrando disso, eu quero garantir a minha qualidade de atendimento. Como? Eu preciso contratar, eu preciso ter infraestrutura e tenho que ter recursos, capital humano para fazer isso funcionar bem. Porque nós temos muitos clientes que querem falar conosco, não querem só fazer uma interação eletrônica. Então, quando, como e aonde encontrar esses profissionais e controlar o custo. Então, esse é o desafio. As mulheres que sabem bem o que é o desafio de andar no salto 15, esse é o nosso desafio. Manter uma relação perene com o cliente independente do período do ano que nós estejamos enfrentando, controlando os custos e aumentando cada vez mais o grau de satisfação do cliente em comprar conosco. E, assim, a coisa mais importante para nós, a gente vinha conversando agora há pouco, eu estive no Rio na quarta-feira conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse assim para mim, eu sou cliente da Daft, sabe? E isso, ela vendendo a Daft para uma terceira, e eu ao lado. Ela disse, compre. É muito bom, porque a sensação que eu tenho quando a caixa chega na minha casa é que a Daft está me mandando um presente. Isso, para nós, é o grau de felicidade. É isso que a gente trabalha dentro da empresa, dentro do seu processo todo. Porque se o produto chegar e servir, para quem já viu a propaganda, é exatamente o que acontece. As pessoas gritam. A gente recebe contato, às vezes, na central de reclamação. Eu estou muito decepcionado com vocês. A caixa chegou e eu não consegui gritar. Marketing recebe isso também. A caixa chegou e eu não pude gritar, eu queria ter emoção de abrir. Então, esse é o grau de satisfação que a gente quer do cliente. Essa felicidade em receber o produto. Tudo. Eu gostaria de resumir o trabalho que a gente desenvolve dentro da Daft com uma frase de um cara chamado Charles Whedon. A atitude é 10% o que acontece comigo, 90% de como eu reajo a isso. Isso vale para nós, isso vale para uma empresa. A atitude constrói ou destrói um negócio. Não é diferente em uma central de relacionamento. A minha atitude ao planejar o meu longo do ano... Ele falou de BP ali e a gente fofocava aqui no canto. O BP é fundamental. A gente trabalha em cima disso. A gente olha. Nosso Natal começa a ser programado sete meses antes. Não é quatro meses. Quatro meses não dá tempo de achar ninguém para trabalhar com a gente. Não dá para imputar cultura. Não dá para dar o espírito do negócio. Então, para ter sucesso em uma Black Friday, para ter sucesso no Natal, para ter sucesso no Dia das Mães, isso começa muito antes. Eu já estou na fase de planejamento do dia das Mães do ano que vem. Natal já está fechado. O processo já está andando. Tudo que precisava ser feito de infraestrutura, pessoas, desenvolvimento, tecnologia, já está no ar. Por isso que eu falei do equilíbrio do custo. Porque você empata isso durante um período até que você tenha o alavanque das vendas quando vem a Black Friday ou o Natal. Então, gente, não tem fórmula mágica. É a atitude como a gente direciona o trabalho do time dentro da DaFit. Aí, falando um pouquinho especificamente só da nossa área. Então, quando a gente fala de planejamento, de toda a estrutura de contratação de pessoas, treinamento, desenvolvimento, atualização, essa é uma outra coisa que a gente mudou dentro da DaFit. Todo mundo fala muito de reciclagem. Vamos reciclar. Não consigo reciclar pessoas. Eu consigo atualizar pessoas. Então, vocês devem pensar, mas são umas besteiras de semântica. A semântica faz toda a diferença. Você está atualizando as pessoas. Você está trazendo um novo processo, uma nova dinâmica para o negócio. Você atualiza o seu time. Você cultiva o seu time. Então, a gente tem todo um trabalho de... O capacity plan, por exemplo, de um mês normal, para vocês terem uma ideia, acontece 60 dias antes. Quantas pessoas eu preciso para atender o contact rate X? Então, ou seja, eu já sei tudo o que o resto da empresa vai fazer. Eu já estou me planejando, e é no mínimo com 60 dias de antecedência. Porque eu tenho prazo de encontrar as pessoas, prazo de folha de pagamento, tenho prazo de treinamento. Eu tenho o que a gente chama de... Muita gente chama de célula baby, berçário, o que vocês quiserem, mas tem a introdução daquele camarada que vai falar com o cara mais importante do seu negócio, que é o cliente. Então, ele precisa estar seguro para interagir nas suas ferramentas. Ele precisa saber do que ele está fazendo do processo. Então, tem toda essa preparação. Então, no mínimo, 60 dias antes para um período normal. Por isso que Natal, por exemplo, e Black Friday, a gente começa sete meses antes. A gente acompanha. Como é que a gente faz esse acompanhamento? Dentro da DaFit, a nossa estrutura de qualidade é um pouquinho diferente, por exemplo, da empresa da onde eu vi anteriormente. Dentro da estrutura, nós temos quatro pilares. Monitoria da qualidade, que monitora processos, monitora o que o cliente está falando para nós e o que a gente está falando para ele. A gente tem treinamento, desenvolvimento e atualização. Processos e projetos. São quatro torres. Por que todas elas chamadas de qualidade? Para eu poder retroalimentar o tão chamado sonho, processo contínuo de melhoria da qualidade. Por quê? O monitor tem o tesouro na mão. Ele ouve o que o cliente está gostando ou não gostando, seja sobre uma marca, sobre um processo, sobre uma atitude, sobre uma campanha. Ele consegue captar isso. Ele, através disso, ouvindo o que o cliente está manifestando, avalia, por exemplo, um procedimento que talvez não esteja bem adequado. O cliente não está aderindo àquele nosso processo. Ele senta com o time de processos, avalia se aquilo pode ser modificado, se há necessidade de intervenção sistêmica ou não. Se não houver, ele realinha um novo procedimento, passa para treinamento e desenvolvimento que solta a comunicação, e isso vai para a atualização do time. Volta para a monitoria, e a monitoria vai avaliar se ele agora se adequou à ansiedade do cliente com relação a um determinado processo. Quando há uma intervenção tecnológica de melhoria ou de mudança de algum processo que precisa mexer em algo dentro do ERP, por exemplo, nós envolvemos projetos, projetos desenvolvem planta, e aí se retroalimenta todo o processo. E tudo isso por quê? Porque no final eu preciso ter uma medição. E a medição não é eu atendi 100% dos meus clientes, eu não deixei ninguém abandonado no chat, não ficou e-mail no limbo. Isso é importante, mas o mais importante é o resultado final, a felicidade do cliente com a gente. Se ele precisa, lembra o que eu falei no começo? Não deveria existir a necessidade de interagir comigo. Precisou? Eu tenho que garantir que eu reverta aquela frustração que ele teve na compra. É isso que a gente trabalha dentro do time quando preparamos isso aqui. E aí, no final, acho que não faço nada de diferente do que deveríamos estar fazendo em outros locais. A gente cumpre o que combina. ou a gente... Não, está certo, né? A gente cumpre o que combina. A gente faz o que for necessário para atender o cliente. A gente parte da premissa que a gente errou. Não importa se o cliente está errado. Eu errei. Eu vou resolver. Depois a gente volta para casa e acerta. Como da próxima vez, por exemplo, não acontecer este erro e a gente... Não foi o errado, foi o cliente. Como tratar isso da próxima vez? Mas naquela primeira instância, o mais importante é matar aquele problema. É resolver. depois analisar e melhorar o negócio. E assim, para nós, não importa se você comprou uma, duas, dez. Toda vez é a primeira compra. Por quê? Gente, quem trabalha com e-commerce trabalha com um sonho. O cara foi lá, no nosso caso a maioria são mulheres, na faixa de 29 a 40 anos, em ascensão profissional, e aí ela olhou aquele sapato, ou aquela roupa, aquela bolsa, às vezes ela nem está precisando. A gente nunca precisa, né, mulheres? Mas a gente precisa comprar aquela bolsa. É uma compra de impulso. Eu preciso aproveitar aquele momento. Eu não posso deixar ela escapar. E se bater e ela ficar frustrada porque não chegou como ela queria, a probabilidade de eu perder essa venda é grande. Então eu tenho que trabalhar muito bem com ela. Por isso, sempre é a primeira compra. Então, gente, basicamente, o que eu tinha para dividir com vocês é que a nossa estratégia é a atitude com a qual a gente trata cada período do ano. Sempre com a prioridade de atender o cliente com o maior nível de qualidade possível. Obrigada. 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 Obrigada.